Olha aí, chegou a hora de cuidar do Renadinho, hora da papinha Bora, toma, seu Toma E você? Eita Aqui, daqui a pouco Estão tudo com fome de novo É fome infinita que eles têm Não briga Olha que menino bonito Soquinha mais tarde do roninhoquinha E você vai pra onde, hein? Vem pra cá Tome Tá voando aqui pra todo lado, pra danada Quer conhecer o mundo, né, danada? Cuidado que você tá muito novo aí pra inventar de conhecer o mundo ainda, viu? É isso aí, galera É só um vídeozinho básico aqui, só mostrando aqui cuidar de vente e sabiá Essa aqui é uma partinha ó, sabiá da mata, sabiá parda e essas outras duas aqui são as laranjeiras Já que eu tô com fome, eu tô dando aqui a papinha da reino das aves Uma papinha muito boa Aí eu varei Eu dou papinha agora de manhã Daqui umas duas horas eu vou dar minhoca pra elas, que elas gostam bastante Depois eu dou fruta, tipo Veterra abarralada, cenoura, banana, tá ligado? Eu só não dou manga, porque manga dá diarreia nos filhotes As frutas, assim que eu dou, as frutinhas mais pesadas aqui no banana Essas coisas assim E eu peguei esses aqui, eu nem pena tinha Estão tudo já empenadinho Vão tudo pra frente, graças a Deus Esse outro aqui também ó Já tá bem danadinho ó Né? Hein? É isso aí galera Tchau e obrigado